Olá Flávio, olá a todos. E nesse domingo aconteceu o Chá Beneficiente aqui em prol da instituição Nossa Senhora Aparecida. Vou conversar com a irmã Elizabeth, que foi uma das organizadoras, a principal na verdade organizadora do chá. E como a gente vê aí nas imagens, foi novamente um sucesso, né irmã? Foi, sonho realizado, sabe? Foi muito bom, é muita gente, muito bonito, muito elegante. A gente se sentiu em casa, foi tudo muito bonito, foi tudo muito elegante. E teve desfile, teve apresentação ali, né, do João Vítor e Gabriel, né? Isso, olha, o desfile, foi uma hora de desfile, apresentando a coleção Verão, né, 2019, Morena Rosa, Lança Perfume, Valentina. E tem um outro nome lá que eu não lembro, sabe? Essas coisas de moda é difícil pra irmã, né? Mas assim, foi um desfile espetacular. Sabe assim, as roupas vai do 32 ao 52, então é pra todo mundo, né? Pra todos os tamanhos, pra todos os gostos, pra todas as idades. E o show do João Vítor e Gabriel foi assim, de fechar o trânsito, como dizia de primeiro, né? De parar o trânsito. Um show muito lindo. Os meninos, João Vítor, o Gabriel, Nora, o pessoal da banda, o pessoal de apoio do som. Olha, foi tudo perfeito. E lembrando que todo mundo, né, que você citou aí, trabalhou voluntariamente, né? Em prol da instituição, né, irmã? Isso, foi voluntário. O Júnior, né, ofereceu espaço pra gente de forma gratuita. É assim, com algumas coisas a gente paga gás, paga lavagem de toalha, mas é que é natural isso, né? Enfim, aquele espaço lindo, dedicado só pra nós, né? Você imagina. E assim, todo mundo trabalhando voluntariamente. Meus funcionários foram em peso, fizeram escala, todo mundo trabalhou. Carlos Eduardo, que é o pai, um dos pais aqui da APMF, lá na porta, organizando o trânsito, cuidando da segurança. Quer dizer, não tivemos problema nenhum, mas tinha gente pra cuidar disso também, né? Então, você vê, foi tudo perfeito. E lembrando que isso vai ser revertido, né, como você falou, pro décimo terceiro, né, dos funcionários e as férias também, né? Vai ajudar aqui esse recurso muito, né, com a instituição. Vai, vai ajudar bastante. Assim, olha, eu não sei quanto que deu, porque a gente não fez conta ainda, mas não é o esperado. A gente esperava ter vendido pelo menos uns 220 cartões. A gente não vendeu isso. Não tem problema, foi uma festa maravilhosa, a mesma coisa. Mas nós vamos ter que correr atrás de recursos, porque eu preciso cobrir férias, décimo terceiro e encargos sociais. Então, é muito dinheiro no final do ano. Você, é claro que eu tenho convênio com a prefeitura que cobre parte disso, mas tem a nossa contraparte, né? Mãe, pra quem, infelizmente, não pôde estar presente nesse chá maravilhoso que você organizou, deixa aí o telefone da instituição, pra quem puder contribuir aí, de alguma forma, completar esse dinheiro aí, pra vocês ficarem com as contas no azul aqui, né? Então, quem quiser nos ajudar, olha, nós temos... Pode vir aqui na instituição, a gente tá aqui pra atender todo mundo. Nós temos conta na Uniprime, é uma conta específica pra quem quiser fazer a doação, Então, é só chegar lá e falar com o Tiago da Uniprime, ele sabe o número da conta, sabe como depositar, sabe como encaminhar essa doação. Nós temos conta no Cicobi, também, é só chegar com a Flávia ou com o Galberto, todo mundo sabe o número da conta da unidade social. Uma terceira conta ainda é lá no Cicred, é só chegar lá, falar com a Tati, né? Qualquer uma das meninas lá, todas elas sabem o número da nossa conta, pra que a pessoa possa efetuar o depósito. Eu não falo aqui no ar agora, porque eu não sei decor, mas tô falando o nome de quem sabe nas agências. Então, eles vão poder atender as pessoas, as pessoas vão poder fazer a sua contribuição. E também pelo Imposto de Renda. Todo mundo, todas as pessoas que tem Imposto de Renda, que tem dinheiro pro governo, 6% pode ser dedicado a qualquer instituição. Então, não tô falando só pra mim, você pode dedicar pra qualquer uma outra. Olha, tem creche, as ONGs aqui são, Leão Pita, Casa da Criança, Unidade Social Nossa Senhora Aparecida, André Luiz. Ou seja, são entidades que estão aí precisando, ou seja, todo mundo pode ajudar um pouquinho, sem ter que tirar do seu bolso. O governo não precisa desse 6% do Imposto de Renda, quem precisa somos nós. Não é verdade? Fica aí o convite, né, irmã? Fica, fica o convite. E olha, eu convido a todos pra vir aqui na instituição, conhecer as crianças, ver o espetáculo que tá isso daqui. E lembrando a vocês também, que eu recebi agora aqui, faz uma semana que tá com a gente, os gêmeos haitianos que perderam a mãe no parto. Então, o Gesmael e a Gesmaela tá aqui. Se vocês quiserem fazer uma visita no nosso berçário e conhecer essa duplinha, que é da hora, gente, venham, as portas estão abertas, tá bom? Paz e bem!